Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta e traz para você as notícias do governo federal. Mais eficiência e menos burocracia, economia para o Estado e benefícios para a população. Tudo isso será possível graças a um acordo firmado hoje entre o governo e a justiça eleitoral. Veja os detalhes na reportagem de Thaisa Dias. A proposta do acordo é que os dados da justiça eleitoral possam ser acessados pelos órgãos do Poder Executivo e vice-versa. A medida vai facilitar a gestão de benefícios como os da Previdência Social e o Bolsa Família, por exemplo. A ideia é unificar as informações existentes nos três poderes, formar uma radiografia do cidadão brasileiro e diagnosticar a cura dos problemas que ele enfrenta no dia a dia. Um acordo como este vai nos propiciar exatamente que, a partir do conhecimento do cadastro, que faz com que saibamos quem são as pessoas, onde elas estão, nós possamos saber quem é o brasileiro que precisa o quê em cada área de atuação dos diversos órgãos desta pessoa estatal. A digitalização dos serviços públicos é uma das medidas do governo para tornar mais eficiente a gestão dos recursos da União. Ao assinar o acordo com o TSE, o presidente Michel Temer falou sobre a importância do diálogo entre os poderes para desburocratizar a gestão do Estado. Hoje se celebra uma desburocratização entre os poderes, porque quando se pensa num governo digital, quando se pensa num documento único, revelador da presença da pessoa humana, um único documento, O que está se fazendo é precisamente uma conjugação do trabalho de todos os órgãos do poder. A ideia é que no futuro os bancos de dados estejam integrados o suficiente para possibilitar um documento único de identificação dos brasileiros. Constatamos em cada ministério centenas de bancos de dados, ou pelo menos de sistemas de bancos de dados, que não conversavam entre si, por óbvio, e que se constituíam em pequenas reservas de poder localizadas. Esse modelo que está se desenhando de desenvolvimento dessa cooperação, com o desenvolvimento da biometria e daqui a pouco com a evolução para o documento único, é a base de uma governança tecnológica, digital, que vai propiciar benefícios a todos. Nós vamos prosseguir com esse trabalho para formatá-lo em definitivo, esta ideia, e ao final fazer aquilo que o Brasil precisa. Responsabilidade em todos os setores. Responsabilidade fiscal, responsabilidade documental e responsabilidade social. Os deputados federais aprovaram em primeiro turno a proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O projeto ainda terá de passar por uma segunda votação na Câmara e por dois turnos no Senado. A medida estabelece que as despesas da União cresçam no máximo o percentual da inflação do ano anterior. Muita discussão e uma tática para prolongar o debate. A oposição fez de tudo para atrasar a votação. Apresentou requerimento, por exemplo, para votar cada artigo da matéria de forma separada. Mas o plenário derrubou todas essas tentativas. Aprovou o texto base da proposta pelo placar de 366 votos favoráveis e 111 contrários. Agora a proposta precisa passar por um segundo turno de votação aqui na Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos favoráveis. Pelo regimento da Casa, essa segunda votação só pode ocorrer depois de cinco sessões no plenário. Mas esse intervalo pode cair caso haja um requerimento nesse sentido aprovado pelos parlamentares. O resultado da votação no primeiro turno demonstrou, acima de tudo, o compromisso que tem a base do governo com o futuro desse país. A votação com 366 votos. Nós tivemos aí alguns parlamentares que já tinham, até por conta do feriado, no meio da semana, já tinham compromissos assumidos durante as campanhas. Outros já tinham viagem marcada. Então a tendência é que a gente possa ainda aumentar, que possamos aumentar ainda mais a votação para o segundo turno. O chamado novo regime fiscal vai durar 20 anos. Vale a partir do ano que vem para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só poderá ser alterado a partir do décimo ano pelo presidente da República. Mas isso apenas uma vez em cada mandato. No ano que vem, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pelo IPCA previsto para 2016, que é de 7,2%. Educação e saúde obedecem a regra a partir de 2018. Para o ano que vem, ainda vão seguir a regra atual e serão corrigidos pela variação da receita líquida. Com essa votação, nós nos afastamos do precipício. Estamos afastando o colapso fiscal, mas ainda precisa o segundo turno e a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, a vitória de hoje não vai adiantar. É, e depois da vitória na Câmara dos Deputados, o governo se concentra agora na reforma da Previdência. Em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira, o presidente Michel Temer adiantou alguns pontos da proposta. O presidente afirmou que não haverá mais diferença entre a Previdência Geral e a de servidores públicos e que deverá haver mudanças na aposentadoria de políticos. Ela será geral. Ela deverá atingir a todos, sem dúvida alguma. Aliás, essa coisa da aposentadoria de políticos já começou a ser esboçada, né? Já veio até para a imprensa. Evidentemente, nós vamos fazer uma coisa equânime, quer dizer, para atingir todos os setores. Não vamos diferenciar mais os setores. Por exemplo, posso antecipar você, não haverá mais distinção entre a Previdência Geral, dos trabalhadores, dos trabalhadores, dos serviços públicos. Nós temos que igualar isso e este é um ponto que já está, digamos assim, definido. O furacão Methel deixou morte e destruição no Haiti. Parte da população ainda vive em condições precárias. As forças militares brasileiras ajudam na reconstrução do país. O coronel Ulisses Gomes, que integra a Força de Paz da ONU, comandada pelo Exército Brasileiro, fala sobre o trabalho no país caribenho neste momento. Dos 970 militares que compõem o contingente brasileiro aqui no Haiti, estamos com cerca de 550 militares no apoio cerrado à frente na região atingida pelo furacão Methel. Hoje, pela manhã, cerca de 27 caminhões levando água, alimento e remédios, em torno de 300 toneladas, foram escoltados por tropas brasileiras até a região. E estamos realizando a escolta, abrindo estradas e distribuindo alimentos, água e remédios para a população atingida. E aqui no Brasil, foi autorizada a transferência de R$ 966 mil para o município de Coronel Freitas, em Santa Catarina. Os recursos serão repassados pelo Ministério da Integração Nacional para ações de defesa civil e serão utilizados para a execução de obras de recuperação de danos causados por enxurradas na região. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.